Festival de promoções de inverno aqui na Bides. Olha só que jaqueta legal, tem uma cara super transada, forrada, ela é em PU, não é? Em PU. Essa custava 100 reais e agora... 100 reais, 54,99. 54,99. Tem outras com outros preços, mas sempre metade da etiqueta, tá? Gente, a parte de tricô tá demais, eles tão aqui com conjuntos, blusas, não é? E é isso daí. Olha, tá fantástico a linha de tricô. E ainda tem uma promoção de ternos, você vai comprar o primeiro terno, o segundo sai pela metade do preço. Você sabe quanto custa um terninho como esse? O primeiro 54,99, o segundo só 27,49. É isso mesmo, aqui na Bides, nos principais shoppings. Não perca a Renove Visual, tá certo, Valberto? Vem pra cá. Vem.